Fala galerinha, mais um vídeo aqui com o William Cruz, então gente, hoje eu quero falar um pouquinho de status Rapaz, você tem amigos no seu whatsapp, moço do céu, pelo amor de deus, é o status piunga Que o status fica meio machuquinho, quando não tá na sofrência, tá falando da vida inteira Aí me dá logo uma agulha que eu passo, é logo assim, ai pra lá, minha sofrência do diabo O Enan, me diga aí, você tem amigo que tem status piunga, porque eu tenho vários, afi Maria Sofrência do cão, que eu não sou obrigado a ficar também junto com essa sofrência? Diga aí, ó pra aí, ó pai